Fala, galera do quarto ano! Estamos de volta para mais uma videoaula. Dessa vez, nós vamos corrigir as atividades do capítulo 5. Nessa correção aqui, o tio Alano vai usar a webcam, deixa para o capítulo 6, tá? Aqui na correção, para não atrapalhar nenhuma parte escrita aqui do nosso texto, eu não vou usar a webcam. Então, a nossa correção vai ser igualzinha às que a gente já faz, tá? A gente vai no nosso livro, vai ver as questões do nosso livro e depois vamos aqui para o nosso gabarito para vocês poderem pausar o vídeo e ver a resposta com calma, tá legal? Então, se prepara, pega o seu livro e o seu caderno também, porque tem uma atividade que as respostas deveriam ser feitas lá no caderno, que é lá da página 87. A gente vai chegar lá, é por último. A questão número 1 da 87. Então, vamos lá. Primeira questão. Primeira questão foi lá na página 75. Página 75. Esse capítulo aqui, a gente falou bastante sobre poluição, né? Falamos poluição da água, poluição do ar. E até conhecemos, vimos um vídeo com outros tipos de poluição, mas o nosso foco aqui foi mais a poluição da água, do solo e do ar. Vimos e falamos bastante coisa sobre isso. E a primeira atividade é a seguinte, ó. Número 1. Observe a imagem a seguir e faça o que se pede. Aí vamos interpretar essa imagem aqui. A gente está vendo a cidade A e a cidade B. Eu falei para vocês que a correnteza do rio é da cidade A para a cidade B. Eu falei para vocês. Eu pedi até para vocês desenharem, fazerem uma seta aqui para mostrar que a correnteza do rio era nesse sentido, de A para B. Então, vamos lá. Número 1. Imagine que você vive na cidade, na cidade A, no caso. Você poderia nadar e pescar nesse rio? Justifique. Aí quando a gente analisa a cidade A, a cidade A, a cor da água do rio está até escura, né? Toda poluída. Essa água do rio tem muitas fábricas aqui, ó. Muitas indústrias, ó. Bastante prédio. Então, é muito poluído. Então, a resposta seria não, né? Porque o rio é poluído. O rio está poluído. Vamos ver como é que ficou o nosso gabarito? A gente vai um por um. Na mesma página está todas as respostas, mas a gente vai analisando um por um. Aí a resposta ficou assim, de vermelho, ó. Não, porque a água está sendo contaminada por materiais que vêm do esgoto. Nadar ou comer peixes que vêm na água poluída pode prejudicar a saúde. E isso é verdade. Isso é verdade. Lembra lá do que a gente viu lá do Rio Doce e de Mariana? O que aconteceu? Os peixes lá, eu expliquei por que eles ficaram contaminados. Então, tem risco da poluição contaminar os peixes. Aí a gente vai se alimentar daquele peixe poluído. Isso pode prejudicar a nossa saúde, pode criar várias doenças no nosso corpo. Ok? Letra B. Considere que uma lei que proíbe a poluição dos rios é obedecida na cidade B. Isso garante que os moradores dessa cidade tenham acesso à água limpa? Aqui, se a gente olhar aqui na nossa imagem, a cidade B, está vendo? A água está ficando mais limpa um pouquinho. Está ficando um pouquinho mais limpa. Porém, a gente vai ver. A água que vem da cidade A para a cidade B, pelo caminho, ela vai sendo diluída. A gente falou um pouquinho de diluição lá um pouquinho antes em ciências. E vai sendo dissolvida a poluição na água, mas ela continua poluída. Ela vai ficar mais clara? Vai. Porque muita poluição vai ficando pelo meio do caminho. Mas a água ainda está poluída. Por quê? Porque essa poluição veio lá da cidade A. Isso é um problema. Então, não necessariamente o rio, aqui na região da cidade B, vai estar limpo. Principalmente se for para bebê, no caso. Então, como é que ficou o nosso gabarito da resposta letra B? Não. Vou botar em vermelho. Não, porque a água do rio já vem poluída da cidade A. Então, basicamente, essa é a resposta. Lembrando que a resposta não precisa estar 100% igual. Tem que estar com as suas palavras. Mas tem que estar com a mesma ideia. Não adianta eu botar palavras diferentes, mas que a resposta muda completamente. Completamente. Então, a resposta aqui tem que ser pelo menos não. Porque se você botar sim aqui, sim aqui, vai estar errado. Vamos lá. Letra C. Os rios... Deixa eu aumentar a imagem. Os rios deságuam no mar. O rio da imagem que você viu atravessa várias outras cidades até alcançar o mar. Esse encontro acontece na cidade C, que não está representada na imagem. Então, a gente tem a cidade A, a cidade B, e logo depois teria uma cidade C. Os moradores dessa outra cidade podem usar o rio como local de diversão e dele obter água de boa qualidade para consumo? E aí, se for essa água diretamente do rio, a gente tem que entender que é o mesmo rio. É a mesma água. A água que estava poluída na cidade A, ela vai passar para B, vai passar pela C. A poluição, uma vez estando no rio, se não tiver uma estação de tratamento de esgoto nesse meio do caminho, ela vai ficar ainda com poluição. Então, ela não vai ser de boa qualidade. Vamos ver como é que ficou a resposta oficial? Ó, letra C. Não, porque a água do rio transporta os materiais poluentes dissolvidos ou não. Porque a poluição, ela pode dissolver na água ou pode ser carregada inteira mesmo. Ela transporta os materiais poluentes em sua água por longas distâncias. Então, a poluição que está no rio, ela vai percorrer um caminho muito longo e também vai para o mar. Então, vai prejudicar não só o rio, mas também todo o meio ambiente ali daquela região marinha. Os animais, as plantas que estão naquela região, né? Continuando, letra D. Agora, pense nos peixes e em outros animais que habitam o litoral, próximo ao ponto em que esse rio poluído lança suas águas no mar. Eles vivem em uma água de boa qualidade? E aí? Ó, vou ler de novo, hein? Pense nos peixes e em outros animais que habitam o litoral, próximo ao ponto em que esse rio poluído lança suas águas no mar. Então, imagina assim, tem o rio poluído, esse rio vai desaguar no mar. O mar gigantesco. Será que aqueles animais que vivem ali, próximo àquele rio, estão lá no mar, mas próximo àquele rio, eles vão estar com uma boa qualidade? E aí? Aí vamos ver a nossa resposta, o nosso gabarito. Letra D. Eu coloquei o seguinte. Não, porque a água do rio se mistura com a água do mar, tornando-a poluída também. Isso prejudica os peixes e outros seres vivos desse litoral. Então, repara que a resposta de todo texto foi não, 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 não. Se alguma você colocou sim, é porque está errado. Tem que ficar de olho. Beleza? Tranquilo? Quem não pausou ainda, pausa o vídeo, para você poder analisar as respostas da página 75. Então, vamos lá. Continuando. Página 76. Logo em seguida. Vamos lá. Leia o texto e responda as questões a seguir. O menino tinha certeza de que havia nascido no dia em que viu o rio. Na sua memória não havia nada antes daquele dia, o menino amou o rio, pois acreditou que o rio também havia nascido no dia em que ele o viu. Legal, né? A história. Aqui, só para a gente entender, imagina assim, pensa agora. Para para lembrar uma das memórias mais antigas que você tem. Imagina, uma das mais antigas. Aí, ele pensando naquele rio, ele não consegue imaginar uma memória mais antiga que aquele rio não esteja ali. Então, ele acreditava que ele nasceu junto com aquele rio. Ele amava o rio, porque ele achava que o rio também nasceu junto com ele. Então, continuando. Pergunta. O menino do texto tinha uma relação muito próxima com o rio. Em geral, como as pessoas interagem com os rios? E aí? O que a gente precisa dos rios? Aí, eu vou colocar... Peraí, só faltou a página... Faltou o número 2, né, gente? Agora que eu vi, deixa eu voltar aqui. Faltou o número 2. Está vendo? Se estivesse na sala, vocês tinham falado... Tinha, o número 2. Faltou o número 2. Então, antes de continuar lá, vamos responder a 2 rapidinho. Muitas pessoas que vivem no litoral... A 2 da página 75, ó. Muitas pessoas que vivem no litoral trabalham na pesca ou em hotéis, restaurantes e outros estabelecimentos que atendem turistas. Se a água do mar, do litoral, de uma cidade ficar poluída, como isso afetará a vida desses moradores? Imagina. Uma cidade turística que depende ali da praia, depende dos animais ali para os pescadores pegar esses animais e levar para os restaurantes. Os hotéis que as pessoas vão ficar. Como vai ser afetada a vida dessas pessoas que moram nessas regiões? Aí o meu gabarito ficou assim, eu coloquei assim, ó. A água poluída é a número 2, da 75, tá? Daqui a pouco é de volta para 76. A água poluída será inadequada para tomar banho ou fazer outras atividades no mar. Além disso, os peixes estarão contaminados e não poderão ser consumidos por seres humanos após a pesca. Por isso, os moradores dessa cidade terão problemas com seus empregos. Além disso, a poluição pode afastar os turistas, prejudicando hotéis, restaurantes e outros estabelecimentos. Se você botou uma resposta mais curtinha, não tem problema. Mas você tem que mostrar de por que a poluição ia afetar a vida daquelas pessoas que trabalham naquela região. Em hotéis, em restaurantes. Por que e como ia afetar, tá bom? Lembrando que local poluído, os peixes que estão ali vão estar poluídos também. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Dá um pause aí, confere a número 2. E agora eu posso continuar a página 76. Tá? Vamos lá. De novo, a primeira pergunta. O menino do texto tinha uma relação muito próxima com o rio. Em geral, como as pessoas interagem com os rios? Aí, como que ficou a nossa resposta? Como é uma pessoa? Como você interage com o rio? Tu usa ele pra quê? Eu coloquei assim, ó. As pessoas... Vou botar em vermelho. As pessoas dependem dos rios, pois eles fornecem água para o consumo humano, além de peixes e outros alimentos. Os rios também são utilizados em atividades de lazer, como nadar, brincar e passear de barco. Legal. Essa é a resposta. A gente depende da água para tudo, né? A gente vai ver ainda muito sobre a água no quinto ano, nos outros anos. A gente vai estudar muito sobre a água. E a água dos rios, que é a água doce, é a que tem menor quantidade no mundo e é a que a gente mais depende. A gente depende muito dessa água. Então, a gente precisa preservar. Agora, a segunda perguntinha. Está vendo que aqui não está em números, aqui está em quadradinhos? Eu coloquei as respostas também em quadradinhos. Então, fica ligado. Segundo. Existe algum rio perto da cidade em que você mora? Sim. A gente tem aqui o rio Veado, né? Que é o corte da cidade de Iguaçu e todo. Se sim, qual é o nome dele? E ele está poluído ou não? Aí eu coloquei a resposta assim, ó. Sim, rio Veado, infelizmente, está com poluição. Aqui o rio Veado é muito grande. É claro que vai ter alguns locais um pouco mais limpos do que o outro. Mas ele está poluído. Se você chegar ali, por exemplo, no centro e for lá naquela ponte, aquela parte de trás lá, onde está o rio mesmo, olhar para ele, ele vai estar, aparentemente, ele vai estar limpo. Mas muita gente joga poluição nele, joga esgoto, infelizmente. Não só aqui na região do centro, mas em outras regiões também. Então, ele é um rio poluído. É claro que vai ter regiões que vai dar até para tomar banho no rio. Claro que vai. Mas ele ainda vai ter poluição. Tá legal? Continuando. A poluição dos rios é um dos maiores problemas que prejudicam o meio ambiente. Quais são as principais fontes de poluição da água? E aí? A resposta é a seguinte, ó. Deixa eu só botar um pouquinho de vermelho. Eu coloquei os esgotos das indústrias e das casas, mas também, deixa eu até abrir aqui. Se liga só, lembra desse slide aqui que eu mostrei para vocês, ó. Eu coloquei assim, ó. As principais fontes de poluição da água são as atividades agrícolas, domésticas e industriais. Então, na resposta, eu coloquei esgotos das indústrias e das casas, mas a gente não pode esquecer também das atividades agrícolas, com o quê? Os pesticidas e fertilizantes. A gente vai estudar muito isso, de pesticida e fertilizante, no quinto ano. A gente vai estudar bastante sobre isso, os problemas causados por ele. Mas eles causam muitas doenças no corpo humano. E nos seres vivos em geral, tá? Então, a poluição dos rios vai ser graças às atividades domésticas, né, ou que a gente faz no dia a dia, às indústrias que jogam muita poluição nos rios e atividades agrícolas em regiões que tenham essas atividades. Mas a mais comum, por isso que eu botei a resposta da mais comum, que são os esgotos das indústrias e das casas, ok? E por último, outra última questão. Você acha que as pessoas... Não, essa daqui. Muitas pessoas possuem o hábito de jogar lixo na rua, desde embalagens de bombons até sacolas cheias de lixo. Esse lixo também pode poluir os rios, mesmo não sendo jogado diretamente nele. Como ele chega aos rios? Tu joga um papel de bala lá no centro de Iguaçuí. Como aquele papel de bala vai conseguir chegar no rio? E aí? Como? Aí eu coloquei assim, ó. Esse lixo é carregado para dentro dos rios pela água da chuva. Então, a água da chuva pode não levar diretamente para o rio, mas ele pode cair, por exemplo, na tubulação de esgoto e esse esgoto ir para o rio. Então, é dessa forma. Dessa forma. Então, a melhor coisa que você fazer é não jogar o lixo de qualquer jeito na rua. Última questão. Como você acha que as pessoas e as grandes indústrias podem reduzir a poluição da água? É uma resposta pessoal, mas olha como é que eu coloquei a minha. Eu coloquei assim, ó. As pessoas devem deixar de jogar lixo nas ruas, nos rios ou em qualquer lugar inadequado e de despejar os esgotos nos rios, além de educar os outros para que não coluam o meio ambiente e que as indústrias devem parar de lançar esgotos e produtos químicos nos rios. Então, para a gente poder resolver esse problema, é uma ação conjunta de cada cidadão, das indústrias, dos governantes que a gente está estudando lá em geografia. Então, depende de todos, mas começando por nós já vai fazer a diferença. Ok? Então, dá aquela pausa aí, olha a resposta direitinho. Vamos continuar, então. Próxima questão, lá na página 79. Vamos lá, está quase acabando. 79, abre aí. Número 1. Imagine que uma chuva forte atingiu uma cidade. Descreva o caminho que a água da chuva faz até chegar a um rio ou mar quando as bocas de lobo, no caso os bueiros, estão limpas. Então, aí a gente tem aqui o bueiro. Imagina, eu tenho a água da chuva, ela vai cair no bueiro e vai seguir o caminho normal até chegar no rio. Vamos ver a resposta como ficou? Coloquei assim, olha, página 79, número 1. A água da chuva escorre pelas ruas e cai nas bocas de lobo. Então, é transportada por tubos e galerias embaixo do solo até chegar aos rios ou mares. Então, se não tiver poluição, se não tiver lixo no meio do caminho, o caminho é esse, é normal. Agora, número 2. Observe a imagem a seguir que mostra uma boca de lobo entupida por lixo e responda ao que se pede. Se ocorrer, letra A, se ocorrer uma chuva forte, toda a água conseguirá chegar à galeria embaixo do solo? Não, né? Essa água vai ficar acumulada aqui. Quanto mais sujeira, mais água não vai conseguir passar por essa tubulação. Então, a resposta da letra A é não. Letra B. Para onde irá a água da chuva que não escorrer pela boca de lobo? E aí? Para onde vai ficar? Vai ficar assim, olha. A água da chuva que não escorrer vai ficar acumulada naquele local. Eu já vou colocar lá no gabarito. Letra C. Relaciona o entupimento das bocas de lobo pelo lixo com a situação representada na imagem ao lado. Se o lixo estiver entupindo a boca de lobo, o bueiro, vai acontecer isso. A água não vai conseguir escorrer pela tubulação. Ela vai ficar acumulada nas ruas. E é o que acontece muito. Pode ser não só por poluição. É claro que pode ser quando acontece uma grande quantidade de chuva e aquela tubulação não suportar a quantidade de água que está passando. Isso pode acontecer também. Foi o que aconteceu, por exemplo, um tempo atrás, aqui em Espírito Santo. Choveu tanto que os rios não conseguiram carregar toda aquela água e a água acabou inundando as cidades. Infelizmente, aconteceu isso. Agora vamos ver o nosso gabarito. A número 2. A resposta letra A não. A B. Se a água não escorrer, ela ficará acumulada nas ruas. E a letra C. Quando as bocas de lobo estão entupidas por lixo, a água da chuva não escorre e fica acumulada, alagando as ruas e casas das cidades. A gente tem que entender isso, tá, gente? Poluiu é uma coisa. A poluição dos rios é uma coisa. Agora, jogar lixo na rua vai acontecer isso aí. Vai acontecer esse problema de entupir os bueiros ou as bocas de lobo e provocar o alagamento. Ok? Continuando. Dá um pause aí na resposta. E próxima questão. Próxima questão está lá na página... É só a continuação, né? Página 80, número 3. Considerando o caminho da água da chuva nas cidades, propõe uma medida para reduzir o risco de enchentes, explicando a razão de sua proposição. Tá? Vamos ver como ficou o nosso gabarito relacionado a essa resposta aqui. O que você tinha que fazer? Você tinha que propor uma medida para reduzir o risco de acontecer as enchentes, de acontecer aqueles alagamentos. Ok? Aí como ficou a nossa resposta? Página 80, número 3. Uma medida para evitar enchentes é a coleta do lixo para impedir que as bocas de lobo fiquem entupidas. Isso é só uma medida. Mas se você colocou conscientização das pessoas para não jogar lixo na rua, jogar o lixo de forma adequada, separar o lixo reciclado, que a gente falou bastante disso na última aula, né? Então, são várias medidas. Se você botou uma outra medida, também vai estar certo. Não precisa necessariamente ser igual à minha resposta, não. Tá bom? Continuando. Página 81. Leia abaixo o trecho de uma fala do líder indígena do povo Krenak, Ailton Krenak, sobre a relação do seu povo com o Rio Doce. Lembra do Rio Doce, que lá no início do capítulo a gente falou? O Rio Doce, o Atu, pode ser pensado como o lugar onde os Krenak viviam com a inocência de ter um rio sagrado, carregado de significado, de símbolos, onde os espíritos da água interagiam com as pessoas, de onde as famílias tinham certeza de que podiam tirar comida, remédio. Esse Krenak é um povo, são indígenas aqui do Brasil, é o nome de um povo indígena brasileiro, também chamado de Botocudos, é o nome dessa população indígena. Então, eles acreditavam que o Rio Doce, além de todos os benefícios para alimento, banho, para beber, eles tinham também como ser algo sagrado, que dali eles vão tirar remédio também, que tinham os espíritos da água. Então, vamos lá, letra A. A relação que os indígenas do povo Krenak tinham com o Rio Doce é semelhante às que os não indígenas têm com os rios? De certa forma, sim. Então, a resposta aqui é sim. Por quê? Por quê? Porque é que o povo Krenak, além deles considerarem sagrado, de lá eles tiravam a comida e o remédio, igual a gente pode fazer. Tirar o peixe é um alimento e a gente também tira dos rios. Então, vamos ver como é que ficou a nossa resposta. Página 81, letra A da número 1. Eu coloquei, Letra B. O líder indígena fala que os Krenak podiam tirar comida do rio. Qual atividade permitia a sua obtenção de alimento? Isso é fácil, né? Isso aqui é a pesca. Para você tirar comida do rio, a pesca. Porque ali a gente vai encontrar os peixes e pesca os peixes. Letra C. Considerando as funções do Rio Doce para os Krenak, qual outras atividades desse povo foram prejudicadas pela tragédia de Mariana? E aí, vamos ver aqui o nosso gabarito. O que foi prejudicado? Na letra C. Os rituais sagrados e a medicina desse povo também foram prejudicados. Que é o que está falando aqui no nosso texto, aqui na página 81. Agora, letra D. A poluição do Rio Doce, por causa do rompimento da barragem, afetou a vida dos moradores das cidades ao longo do rio. Isso porque, por muito tempo, a água que chegava até as torneiras das casas estava bastante poluída. Quais atividades dos moradores dessas cidades foram prejudicadas pela poluição da água? Imagina, se chega água poluída na sua casa, o que vai ser prejudicado? Lavar uma roupa, lavar a louça, beber a própria água, tomar um banho. Isso vai prejudicar de várias formas. Então, eu coloquei assim no gabarito. Banho, lavagem de roupas e louças, limpeza da casa e etc. Ok? Essa foi a resposta oficial. Lembrando, gente, a tua resposta não precisa estar 100% igual a minha. Tem que estar com a mesma ideia. Então, pausa o vídeo aí e olha a página 81. Continuando, está acabando. Próxima questão. Então, página 82. Aí é que ele fala, leia o pôster abaixo e responda ao que se pede. Aí ele fala do... Não vou ler tudo não, mas o que ele está falando? Está falando de consumo consciente e transformador. Aí ele fala, por exemplo, sobre algumas palavras impactantes que acabam diminuindo a quantidade de lixo. Por exemplo, durável mais que descartável. Se a gente utilizar um copo, por exemplo, de vidro, ela é mais durável do que um copo descartável que você vai jogar fora, não é verdade? Aí, a pergunta é o seguinte. Proponha exemplos de produtos ou atitudes que poderiam substituir o consumo dos materiais descartáveis a seguir. Exemplo, sacolas de plástico de supermercado. O que você poderia fazer para diminuir o consumo de sacola plástica? Você pode reparar se a sua casa, se vocês fazem compras e no mercado você pega sacola plástica, fica com tanto saco plástico na nossa casa e a gente joga o lixo fora nesse saco plástico. A gente tem que pensar em alguma coisa para diminuir a quantidade. E, por exemplo, sacola de plástico, o que a gente faria? Usaria, por exemplo, uma sacola de pano. Uma sacola de pano, você vai usar ela muitas e muitas vezes. Ela não vai rasgar tão facilmente como a sacola de plástico. Então, eu coloquei aqui, como exemplo, sacola de pano. Você pode ter botado outra resposta. Agora, o que pode substituir um copo de plástico descartável? Um copo de vidro, um copo de metal, um copo de plástico, mas que seja aquele plástico mais duro, um plástico mais durável. Ok? Eu coloquei, então, assim no meu gabarito. Quer ver? Página 82, eu coloquei, sacolas de pano e copos de vidro ou de plástico não descartável. Beleza? Próxima questão. Cadê? Próxima questão. Página 83. Nessa página 83, era a resposta pessoal. Mas o que você... Eu queria depois que vocês botam a resposta, que depois, quando a gente voltar às aulas, eu vou voltar nessas questões. Ó, você aproveita integralmente os alimentos ou é necessário modificar algo na forma como você os consome? Será que você joga muito lixo fora? Você desperdiça muito alimento? Lembra da musiquinha do que a gente cantou? Reduzir, reciclar, reutilizar. Lembra dessas musiquinhas? E depois eu quero ver essas respostas. Agora, pense no uso que você faz dos materiais escolares, principalmente de folhas de caderno, lápis e borrachas. Esse uso é adequado em relação ao que o pôster propõe no item 4? Será que você está utilizando de forma correta, está utilizando o máximo possível? Não está toda hora jogando fora um, comprando outro? Tem que ficar muito de olho, tem que cuidar dos nossos materiais. Então, na sala, a gente vai comentar sobre essas duas questões. E, por último, logo em seguida, a gente falou de reciclagem, sobre a poluição do ar. E, por último, ficou essa questão aqui, a número 1. Número 1. Se você ver, essa questão foi pedida lá na descrição do vídeo da parte 2 do capítulo 5. Então, vamos lá. Pensando nesses problemas, discutir com os seus colegas as questões a seguir. No caso, você fez em casa sozinho. Quais são? Isso aqui é para responder no caderno, tá? Número 1, a primeira pergunta. Quais são as principais causas desses problemas ambientais? Então, a gente aqui tem quais problemas ambientais? Queimadas, poluição da água, poluição do ar. quais são as causas desse problema? Eu separei algumas causas aqui na resposta. Eu coloquei assim, ó, as queimadas ilegais para a criação de pasto é uma causa. As pessoas queimam uma área muito grande para nascer rapidamente o mato, a grama, para os animais pastarem, para o rebanho e o gado pastarem aquilo ali. Então, muita gente faz isso. queimam uma grande área para nascer rapidamente grama naquela região ali e colocar ali o gado para poder pastar. Isso é uma causa das queimadas. Ó, retirada de madeira. A retirada de madeira, às vezes, eu estou numa região que eu tenho muitas árvores grossas e muitos arbustos ou gramas ou matos menores. Aí, o que eles fazem? Ele taca o fogo nos matos para poder ficar mais fácil o acesso para retirar a madeira e essas queimadas podem se alastrar. Esse é o problema. E também tem as queimadas criminosas que aí nem preciso falar. A pessoa simplesmente vai lá, taca fogo num local ou pega um balão. Isso pode acontecer também. Solta um balão e esse balão cai numa região de floresta e pega fogo naquela floresta. Isso pode acontecer. Uma outra causa do que a gente falou ali é o descarte errado do lixo e a pouca preocupação por parte das pessoas. Isso são as causas do desmatamento, as causas da poluição da água, do solo e do rio. Ok? Agora, a segunda pergunta. Quais impactos esses problemas trazem para as populações humanas? E aí, quais são os impactos? Vários, ó, queimada vai poluir o ar junto com isso aqui, a poluição do ar. Queimada vai diminuir as árvores, ou seja, pode atrapalhar, a gente vai falar isso mais para frente, sobre vai atrapalhar o ciclo da água, que as árvores, as plantas são muito importantes, né? A poluição das águas pode contaminar os animais e a gente se alimentar daquele animal poluído. Essa poluição do ar aqui pode causar muitas doenças respiratórias, a gente, a poluição da água pode causar muitas doenças no corpo das pessoas, né? Então, são várias coisas. Como eu botei a resposta, eu botei assim, ó, com a poluição da água e do ar, vários problemas podem surgir, como diversas doenças, alagamentos, que a gente falou um pouco antes, falta de água, que aí vai estar, o rio vai estar poluído e falta de alimentos e a morte de vários seres vivos também pode ocorrer. Ok? Essa foi a segunda questão. Agora, terceira questão. Quais atitudes podemos tomar para proteger o meio ambiente e, consequentemente, nós mesmos? E aí? Quais são as atitudes? Eu separei isso. Várias atitudes você podia colocar. Aí eu coloquei assim, ó, nos conscientizar para sempre descartar o lixo de forma correta para reciclagem e reduzir o consumo e utilização de produtos que prejudiquem o meio ambiente. Produtos podem ser tanto alimentícios como diversos outros, como veículos, né? Veículos diminuírem, quantidade do uso, procurar utilizar combustíveis que prejudiquem menos o ambiente, né? Evitar o desperdício, a reutilização, a reciclagem, reduzir. É os três R's que a gente falou, e, na verdade, os cinco R's que a gente falou e conheceu na musiquinha. Tá bom? Gente, então, encerramos o nosso capítulo 5. Logo depois vem o para relembrar. E esse para relembrar, o que eu sempre falo do para relembrar, gente? que é muito importante, a gente precisa sempre ler. Então, antes de você guardar o livro 1, porque na próxima aula a gente já vai começar o livro 2, dá uma lidinha nesse para relembrar para vocês encerrarem com chave de ouro. Tá bom? Olha que imagem marcante que a gente tem aqui. A gente tem um globo terrestre no meio do lixo. Né? Interessante, né? Então, é isso, gente. Um beijão para vocês. Até a próxima aula. Qualquer coisa, é só falar comigo no WhatsApp. Eu estou sempre à disposição. Se você ficou na dúvida de algum exercício, é só falar comigo, tá bom? Então, um beijão para vocês. Até a próxima aula e tchau, tchau!